Às vezes no primeiro obstáculo desistimos dos nossos planos e sonhos, onde na verdade deveríamos insistir e insistir e insistir, quantas vezes forem necessárias para que se concretize. Esta história, a qual irei contar agora, é um belo exemplo de que a persistência nunca é demais. Um homem investe tudo o que tem numa pequena oficina, trabalha dia e noite dormindo apenas 4 horas por dia, dorme ali mesmo entre um pequeno torno e algumas ferramentas espalhadas para poder continuar seus negócios. Empenha sua casa e as joias da esposa. Quando finalmente apresenta o resultado de seu trabalho a uma grande empresa, recebe a resposta de que seu produto não atende ao padrão de qualidade exigido. O homem desiste? Não. Volta à escola por mais dois anos, sendo vítima da chacota de seus colegas e de alguns professores que o chamam de louco. O homem fica ofendido? Não. Bom, dois anos depois de haver concluído o curso de qualidade, a empresa que o recusará, finalmente, fecha contrato com ele. Seis meses depois vem a guerra. Sua fábrica é bombardeada duas vezes. O homem se desespera e desiste? Não. Reconstrói sua fábrica, mas um terremoto novamente arrasa. Você pensará, é claro. Bom, agora sim, ele desiste. Mais uma vez, não. Imediatamente após a guerra, há uma escassez de gasolina em todo o país. E este homem não pode sair de automóvel nem para comprar alimentos para sua família. Ele entra em pânico e decide não mais continuar seus propósitos? Não. Criativo, ele adapta um pequeno motor à sua bicicleta e sai às ruas. Os vizinhos ficam maravilhados e todos querem as chamadas bicicletas motorizadas. A demanda por motores aumenta e logo ele conseguiria atender todos os pedidos. Decide montar uma fábrica para novíssima invenção. Como não tem capital, resolve pedir ajuda para mais de 15 mil lojas espalhadas pelo país. Como a ideia parece excelente, consegue a ajuda de 3.500 lojas, as quais lhe adiantam uma pequena quantia em dinheiro. Hoje, a Honda Comparation é uma das maiores impérios da indústria automobilística. Esta conquista foi possível porque o Sr. Soichiro Honda, o homem de nossa história, não se deixou abater pelos terríveis obstáculos que encontrou pela frente. Quanto de nós desistimos por muito menos? Quantas vezes o fazemos antes de enfrentar minúsculos problemas? Todas as coisas são possíveis quando sustentadas por sonhos e valores consistentes. Uma coisa que temos que saber é, tudo é possível. Todos os sonhos são possíveis de se tornar realidade. Isso vai depender de nós mesmos. Então hoje, se você está pensando em desistir dos seus sonhos, lembra da história da Honda, lembra da história desse senhor que não desistiu. E olha que teve vários motivos para ele desistir. Teve guerra, teve bombardeio, teve vários motivos e vários motivos. Teve a opressão, teve a voz do fracasso dos seus colegas da escola, dos vizinhos que chacotavam ele, que falavam que ele não ia conseguir, que isso era ideia de louco. Mas ele desistiu? Ele deixou as pessoas entrarem na sua mente? Não, não deixou. Então se você quiser deixar os doidos, as pessoas que querem falar para você que você não vai conseguir entrar na sua mente, deixe, meu querido, deixe. Mas você nunca vai chegar lá na frente e vai falar, ó, eu consegui. Você acha que o seu Honda não mostrou para eles que ele conseguiu? Ele mostrou com o resultado. Ele mostrou com a casa boa que ele comprou. Ele mostrou com o carro do ano que ele teve. Entendeu? Então se você quiser mostrar para as pessoas, você não precisa chegar e humilhar a pessoa também. Mas as próprias pessoas vão ver o seu resultado. As pessoas que te falavam que você não ia conseguir hoje, daqui uns anos irão ver o teu resultado. E irão falar, olha, eu lembro que tantos anos atrás eu falava para você que você não iria conseguir realizar esse teu sonho. Mas olha aí, você conseguiu, você realizou. Meus parabéns. Você superou as minhas expectativas. É assim que você tem que fazer. Não hoje a pessoa fala, você é ideia de doido. Essa ideia não vai dar certo. Esse teu sonho não vai conseguir. Rapaz, se você dar moral para essas pessoas, se você deixar essas pessoas entrar na sua mente e decidir o que vai ser da sua vida, você nunca vai ser nada. Você nunca vai ter nada. Entendeu? Então, corra atrás dos teus sonhos. Corra atrás dos teus objetivos. Porque são possíveis sim. Quando você fizer eles se tornar possíveis. Um grande abraço para vocês. Fique com Deus. Valeu. Peço para vocês também que se inscrevam no canal, quem não for inscrito. Mande esse vídeo para todos os amigos de vocês no WhatsApp. Ajuda o canal a crescer. Valeu. Falou e fui.